olá galerinha tudo bem com vocês seja bem-vindo mais uma vez no canal gente hoje eu vou dar duas dicas importantes aqui se o seu celular parar de carregar se ele parou de carregar você não tá tendo dificuldade para carregar o seu celular antes de levar na assistência eu vou deixar duas dicas importantes aqui pra você galerinha antes de tudo vou pedir pra vocês se você não foi inscrito se inscreve se você gostar desse tutorial deixa o seu like para dar aquela força galerinha aqui é o seguinte se o seu cabo usb na hora que você conecta aqui ele tá não tá não tá ficando firme está escapando eu vou ensinar pra vocês aqui um truquezinho que vai dar certo galerinha que é o seguinte ele tem duas travas aqui como vocês podem ver eu tenho duas travinhas eu vou aproximar para mostrar tem duas travinhas uma aqui a outra aqui a gente vai levantar essas travinhas utilizando uma uma faca a gente vai levantar essas duas travinhas ela tá é muito para baixo já de tanto que a gente usou o cabo que ela não vai ficar segura dentro do celular então aqui é o galerinha você vai fazer assim você vai levantar essa travinha aqui é utilizando uma uma faquinha de mesa a gente vai levantar essa travinha aqui um pouco como você pode ver a minha ela tá bem para baixo então o que eu vou fazer levantei aqui um pouco travinha levanta pouca coisa não preciso levantar muito e aqui gente tem aqui embaixo também como vocês podem ver aqui tem mais duas garrinhas aqui na parte de baixo que a gente vai fazer a gente vai dar uma levantadinha nessas garrinhas aqui para travar colocar na hora que você colocar dentro do celular daquela travadinha aqui você pode utilizar uma agulha ou a pontinha da faca e colocar desse jeito aqui ó para levantar as travinhas pontinha da faca eu não sei se vai dar certo mas se não der certo você pode utilizar também um palitinho e colocar aqui ó e levantar essas travas levanta ela um pouco eu tô utilizando a minha pinça como ela é bem fininha eu vou colocar aqui na parte de cima e vou levantar essa travinha para que para na hora que você colocar no celular para fazer está bambu tá você coloca não fica firme então é isso a gente levanta aqui essas duas travinhas já levantei aqui a minha com a pinça pode utilizar uma agulha também um alfinete para você conseguir dar uma levantada aqui ó nessa travinha antes de você comprar outro cabo ou levar seu celular na assistência técnica você não tá travando não tá segurando é isso levantei um pouco essa trava levantei um pouco essas duas aqui e lembrando vocês que também é importante um palitinho você de dente alguma coisa você dá uma limpada aqui verificar se não tá sujo aqui dentro antes de você é sair correndo com seu celular para levar na assistência então é isso galera eu levantei aqui esse espinho fiz a limpeza aqui e agora a gente vai verificar se vai travar a gente como vocês podem ver ó travou ficou firme tá antes ele nem parava aqui eu colocava aqui fazia isso aqui no cabo aqui eu já escapava agora eu coloquei aqui ó e ele já ficou firme no celular eu vou agora é aguardar aqui para ver se ele vai ó como vocês podem ver ele vai sim vai carregar já acendeu aqui o celular apareceu 0% aqui no na bateria é só a gente aguardar que vai carregar então é isso galerinha antes de tudo verifique o cabo para ver se o cabo tem boas condições se não tiver você troca o cabo não é necessário trocar a caixinha troque apenas o cabo usb se não tiver outro jeito verifique para ver se não tem nenhuma uma sujeira é do bolso às vezes vai em uma sujeirinha do bolso e fica na 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 entrada do do usb e aí vai dificultar você carregar seu celular então é isso gente espero que tenham gostado deixa aquele lá que se gostou se inscreva no canal abraço e com Deus até o próximo vídeo